Eu queria que você analisasse a tabela de classificação e os times que ainda não apareceram ali entre os seis melhores do campeonato. Você acha que vai aparecer outro time que tenha elenco suficiente para chegar até o fim da competição brigando com o Corinthians? Como é que você avalia o Grêmio e acredita que é que pode ser adversário do Corinthians a partir deste condeno? Ah, tem muita coisa para acontecer, que nem eu falei. No Campeonato Brasileiro você consegue três, quatro vitórias, aí sobe 12 pontos seguidos, aí você já vai lá para cima. Muito cedo para falar sobre isso. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, deixei bem claro nas coletivas que nós tínhamos que chegar nas últimas oito, dez rodadas embolado ali, para depois a gente ir de força. Essa era a ideia. Sei que a gente conseguiu pontos aí acima do esperado por todos e por nós também. É muito difícil no Campeonato Brasileiro você, 30 pontos, conseguir 26. Muito difícil. Não falei nada agora no final do jogo e sim só parabenizei todos pela entrega e pela dedicação. Obrigado. 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 Obrigado.